O grito de quem presenciou a cena de horror consegue passar um pouco da dor que o animal sofreu antes de morrer. Pelas ruas da Vila São José, agressor e animal passam juntos, frente aos olhos dos moradores indignados com a covardia de ver um cachorro sendo arrastado até a morte, sem condições de se defender do homem, que segue tranquilo, como se aquilo fosse normal. A polícia militar prendeu o homem às margens da GO 070, prestes a abandonar o animal, mas perceberam que o cão estava vivo. Apesar de ter sido socorrido pelo corpo de bombeiros, ele acabou morrendo horas depois por causa dos ferimentos. Ele negou desconhecimento, que estava alterado, esse tipo de coisa, que o cachorro tinha passado raiva para eles e foi relatado pelos parentes que ele tinha tido um desentendimento. Ele tem alguns desequilíbrios emocionais e ele estava num desses dias, onde num momento de fúria e de ira, cometeu o fato. Ocorreu em Goiás, nesse final de semana, duas prisões de maus tratos aos animais depois da sanção da nova lei. A partir de agora, o infrator é conduzido até o distrito policial, onde ele é preso em flagrante e só será liberado após audiência de custódia. A diferenciação da lei anterior para essa é que antes o infrator ia até o distrito policial, assinava um TCO e era liberado em seguida. Agora, os crimes ocorrem nas varas criminais. Antes, por conta que era um crime de menor potencial ofensivo, ele ocorria nas juizadas especiais criminais. No portão da Casa do Homem, as marcas da indignação dos moradores pelos maus tratos e morte do animal. O vídeo que viralizou nas redes sociais por uma crueldade aconteceu nesta rua. O seu Benedito é amigo dele há muitos anos. Contou pra gente que chegou a trabalhar junto com ele. E vai contar pra gente agora quem é esse homem, como é que ele é. Ele é mudo, surdo, tendimental na cabeça, ele dá acesso, baba e exelado no cachorro, bem exelado. E o dia que ele fez estranho, ele estava vivo. Eu fiquei sentindo o cachorro ter morrido. Penalidades para crimes como este envolvendo cães e gatos passaram por mudanças recentemente. Antes, o agressor poderia pegar de três meses até um ano de prisão, além da multa. Agora, quem maltrata estes animais pode pegar de dois a cinco anos de reclusão, multa e proibição da guarda do animal. Agora, esses casos, eles não vão mais ficar impunes. A pessoa vai ter um tempo pra refletir lá dentro da cadeia. Então, a gente espera que a população, toda a sociedade, ela seja fiscal da nossa lei.